Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... Chegou o bendito Jeep Mastercard Black Vocês devem estar se perguntando, mas Mastercard Black com esse símbolo? Pois é, provavelmente aqui a Jeep comeu uma bronha, né? Mas é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Meus amigos, chegou o cartão Jeep Mastercard Black do nosso canal É, não podia não receber esse cartão, né? Porque eu sou fã da Jeep também O cartão chegou aí, chegando A embalagem é um pouco frustrante, a gente imagina um cartão Black de altíssima renda, chegar num kit bonito e tal, pra poder impressionar o cliente Mas simplesmente mandaram o cartão neste encarte aqui Dentro do encarte, esse material com essas informações E dentro desse sol, contácteles, aproximou, pagou Utilize-me nas despesas presenciais, nas online, né? Use o cartão virtual disponível no aplicativo Quer saber mais acesso ao aplicativo? Desbloqueie seu cartão Jeep Card pelo aplicativo e-commerce e usar, né? Na aba 3 aqui, para dar continuidade no ciclo ecológico, você deve seguir esses 4 passos Amasse e mole este encarte Coloque em um vaso e cubra com uma camada fina de terra Mole todos os dias, em pouco tempo, as sementes começarão a brotar Continue cuidando diariamente com a água e luz solar Logo sua planta estará adulta Você cultivará uma muda de manjericão Olha só, o Santander também fez isso com aquela pulseira, lembra? Você fazia aquela caixinha virar uma planta, né? Então, aqui é uma semente Então, isso aqui é uma semente O cartão é feito com plástico, né? Dos oceanos Então, também é ecológico O cartão é bem simples, tá? Mas ele é bonito, esse design que eu escolhi Você pode escolher até 3 designers diferentes do cartão O que chama atenção aqui, pra deixar ele como um cartão simples de tudo Foi o símbolo da Mastercard Black Que não é esse símbolo da Mastercard Black O símbolo da Mastercard Black é esse daqui Ou eles não tinham plástico pra fazer impressão Ou fizeram impressão de qualquer jeito Sem perceber o erro que eles cometeram Emitindo esse símbolo aqui para a Mastercard Black Fica parecendo um cartão falso, né? Dá a impressão que é um cartão fake Que você fez pra poder mostrar que tem Mas, na verdade, é o cartão Black da Jeep Com a tecnologia contactless Desta forma aqui Atrás do cartão Vem aqui o seu nome O número do cartão, a validade de quadra de segurança E ele vem escrito aqui, ó Banco Fids, tá? Banco Fids, né? Vem mostrando aqui Eu vou colocar a imagem melhor pra vocês Já, já, na hora que eu der um print na tela, tá? Bem, Leandro, foi fácil fazer esse cartão, cara? Muito fácil Eu pedi pro meu vendedor, na verdade, da Jeep Solicitar pra mim E ele solicitou através da loja da Jeep Apesar que você pode solicitar diretamente no aplicativo Caso você queira também Mas eu achei mais fácil pedir pra ele fazer a proposta, tá? E assim foi feito E eu quero mostrar pra vocês Até o momento que chegou o cartão No dia de hoje Hoje é dia 11 de novembro O sistema da Jeep não estava funcionando, tá? Então estava fora do ar Eu tentei acessar o aplicativo Ele roda, roda, roda Fica numa tela branca Ele fica, essa tela, ele aparece Aparece o cartão Só que depois some Fica todo branco aqui, ó Então não estou conseguindo acessar o aplicativo Tampouco desbloquear o cartão E mostrar pra vocês o aplicativo Mas no outro vídeo Esse vídeo aqui Eu já mostrei quanto que é meu limite Que é 12 mil reais Eu achei também muito pouco Então os pontos negativos da Jeep Foi o cartão com esse símbolo Que não é o Mastercard Black O símbolo da Mastercard Black É esse símbolo aqui Igual do Banco Inter Esse é o símbolo oficial do Mastercard Black Esse é o cartão Gold De plato, né? É varejo É pago E o limite também foi muito pouco Referente a um carro da Jeep Você pensa em comprar Talvez, sei lá Um carro da Jeep Com cartão de crédito Pra ganhar bastante pontos Acessórios e tal 12 mil reais É muito pouco Pra ser um cartão De uma concessionária Como a Jeep Porque os carros da Jeep Não tem nenhum menos Que 100 mil reais Então o limite foi muito pouco Operante a um cartão Black E a anuidade dele também Então vamos lá Conhecer um pouquinho mais Sobre a Jeep Pra que vocês entendam Tudo sobre esse cartão E pra solicitar ele É muito fácil No aplicativo da Jeep E também nesse link Que o Danilo Tá colocando aqui pra vocês Vocês vão poder acessar Dentro do nosso blog www.altarrendablog.com.br Tem um link pra vocês Direto da Jeep Pra vocês solicitarem o cartão Ou Platinum Ou Black Ok? Primeiro, já que Não sei se você já viu Esse vídeo Se você não viu Vai ver esse aqui agora Dá uma olhadinha Nesse vídeo da Jeep Veja E agora recentemente Criamos o nosso blog O nosso mais novo bebê www.altarrendablog.com.br No nosso blog Você encontra ali Grandes matérias Várias informações Importantíssimas Diariamente pra vocês Falando de milhas Viagens Todos esses quadros Que vocês estão vendo Na tela do vídeo Basta você se inscrever No nosso blog www.altarrendablog.com.br Em nossa lista VIP Você não paga nada E recebe as informações Diariamente Em primeira mão E tudo isso De graça Até mimos Como calendário Já postamos pra vocês Se inscreva lá www.altarrendablog.com.br Eu espero por vocês E eu convido vocês A assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar Aquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canal O clubinho Do nosso canal Cartões de crédito Alta Renda Temos as versões Iniciante Pleno Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo Leva você Para o grupo do WhatsApp Onde você pode Falar comigo Tirar dúvidas Informações No nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros Têm e-mail Exclusivos Para falar comigo também Uma vez por mês Uma live Exclusiva Somente para membros Além de notícias Informações Importantes Que só os membros Têm também Como eu estou falando Do cartão Jeep Eu já vou trabalhar Para você O Platinum e o Black Juntos Apesar que o meu É o Black Então vamos lá O cartão Platinum Da Jeep A cada 1 dólar Você ganha 1 Jeep Points Já no Black A cada 1 dólar Gasta Você ganha 2 Jeep Points Você também observa Que o desenho da Jeep No próprio site Da Jeep Card Ele aparece Este mesmo cartão Com o mesmo símbolo Então a gente observa Que ou é uma falha Realmente Da área de marketing Da Jeep Junto com o Mastercard Que não perceberam O erro Do cartão ser emitido Com essa bandeira Ou realmente Eles não tem o plástico E mandaram assim De qualquer jeito Para poder Concluir as emissões Cashback turbinado Todo resgate com Jeep Vale 2,5 vezes Mais Jeep Points Que você pode usar Para realizar serviços Adquiridos e acessórios E até mesmo Comprar um Jeep É impossível Com 12 mil reais Comprar um Jeep Não é fácil não E Cashback em parceiro Em breve vai ter aí Poder resgatar Jeep Points Em passagens aéreas E outros parceiros Selecionados É muito fácil Transformar seus Jeep Points Em Cashback Acesse o aplicativo Da Jeep Card Clique no ícone Jeep Points Para acessar As transformações Elegíveis ao resgate Verifique quantos pontos A transação exige E faça o resgate Em integral ou parcial Para receber o Cashback Proporcional Confirme o resgate E pronto O crédito do Cashback Será aplicado Na fatura Então neste primeiro momento Toda compra que fizer Tanto com o Platinum Quanto com o Black Os pontos Jeep Points Se transformam em Cashback Neste momento Não é possível Transformar em milhas Em pontos E resgate Passagens aéreas Ok? Com a promoção do Jeep Tanto no Platinum Como no Black Você tem direito A um ano grátis De Connect Car Junto a Jeep Card Então eles estão dando Um ano grátis Junto a Connect Car Ali na Jeep Wave Você tem aí descontos Pagando com o Jeep Car 25% de desconto Entre outros produtos Do Jeep Wave Ali Para você ganhar ali Mais descontos Junto a Jeep Wave Como eu falei no início Do vídeo para vocês Os cartões da Jeep Tanto o Platinum Quanto o Black Os plásticos Que são emitidos Do cartão São feitos através Do plástico emitido Pelo oceano Talvez seja esse Também um dos problemas Na hora de confeccionar O cartão Black Por quê? Porque este cartão Ele é todo feito De plástico Emitido pelo oceano Então todo ele aqui É feito por plástico Emitido pelo oceano Eles resgataram Aqueles plásticos do oceano E reciclaram E fizeram isso Talvez Essa parte aqui Do Master Car Black Por ser um metalizado Eles incluindo Esse metalizado No Black Da Jeep Seria um diferencial Eles não poderiam Falar que é 100% Reciclado do oceano Então para manter A marca 100% Reciclado Do oceano Acredito eu também Que tenha sido isso Um dos fatores De não ter esse símbolo Da Master Car Black Então pode ser Que se a Jeep Se pronunciar Eu trago para vocês Maiores informações Feito com plástico Retirado dos oceanos Proteger a natureza Para nós É importante Aproveitar a liberdade Em uma nova aventura Da Jeep Nossos cartões Refletem isso Todos eles São feitos Com reciclagem E o plástico Retirado do oceano Aqui não fala 100% Mas talvez seja isso Esse engate Com o que está acontecendo Com esse cartão da Jeep Você pode escolher O nome que você quiser No cartão da Jeep Entre os seis modelos Para poder fazer a impressão Três no Platinum E três para o Black Todas as compras Podem ser feitas Através do contactless Por aproximação Ou inserindo o cartão Pelo chip E esses são os modelos Tanto para o Platinum Quanto para o Black Anuidade do cartão Platinum É R$ 600 Em 12 parcelas De R$ 50 E o cartão Platinum Não é elegível Para a isenção De anuidade Os cartões adicionais Carregam a mesma Anuidade Do cartão Platinum Da Jeep Anuidade do cartão Mastercard Black É R$ 1.200 Em 12 parcelas De R$ 100 No entanto O titular Do cartão Black Pode isentar Anuidade Por gastos mensais R$ 10.000 A R$ 11.999 Você isenta 50% Anuidade do cartão Ou seja R$ 50 Para gastos Igual ou superior A R$ 12.000 Você isenta 100% Anuidade do cartão Ou seja Você não pagaria Os R$ 100 No meu caso O meu limite É R$ 12.000 Eu teria que gastar R$ 12.000 No talo Para conseguir A isenção mensal Deste cartão Os cartões adicionais Do Black Eles não tem O programa De isenção De anuidade Ou seja Se você solicitar Um cartão adicional Para o Black Vai pagar 12 parcelas De R$ 100 Total De R$ 1.200 Todos os benefícios Que a Mastercard Black Tem O Jeep Também tem 4 acessos grátis Junto a sala VIP Do lounge Que é isso Que você ouviu O cartão Jeep Mastercard Black Que dá 4 acessos A sala VIP Do lounge Que para o titular E os seus adicionais Também Além de acessos Ilimitados A sala VIP Da Mastercard Black No aeroporto de Guarulhos Terminal 3 Sala VIP 1 E sala VIP 2 Express Da Mastercard Black Cada cartão Pode levar Até 3 convidados Lembrando que Os clientes Que não tem O cartão Black Vão pagar R$ 130 Mediante Ao convite Do titular Ou seja O titular Pode levar Até 3 convidados Cada um deles Pagando R$ 130 Se ele tiver O cartão Mastercard Black Não paga nada E qualquer informação Referente Ao cartão Jeep Pelo símbolo Da Mastercard Eu coloco no blog Para vocês Uma nota Junto para vocês Lá no nosso blog Vamos ver aqui Todos os benefícios Que o Mastercard Black Tem da Jeep Além dos 4 acessos Ao lounge Que e sala VIP Da Mastercard Black Sala VIP lounge Que 4 acessos Sala VIP Guarulhos Ilimitado Seguro viagem Global service Seguro de automóveis Cancelamento de viagem Perda de bagagem Concierge Price cities Travel rewards Proteção de compras Seguro garantido Estendido original Roubo em caixas Eletrônicas Estes são os benefícios Do Mastercard Black Da Jeep Aqui no nosso canal Cartões de crédito A renda Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para um abraço Então Mário Costa Um grande abraço Ivoniz Araújo Um grande abraço Sebastião França Um grande abraço Michel Barcelos Um grande abraço Adilson Nascimento Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus Fiquem com Deus